E aí pessoal, para tudo pra assistir o vídeo novo, eu sou o Luke e sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar pra vocês o que veio de novo com a nova atualização do The Sims 4. Bom, como a gente pode perceber, mudou aí a interface aqui do The Sims. E olha, tá diferente. Focaram aqui as notícias, né, planeja sua viagem agora, confira o mapa interativo da nossa nova cidade com aspiração japonesa, desafio SparkG, explore a galeria, né, coisas que você pode gostar. É uma atualização importante, falando aí sobre a nova atualização. E colocaram aqui do ladinho o... Então a gente bota pra iniciar um novo jogo, carregar o jogo, galeria, opções, tá diferente. Me lembra até, galera, um menu de mobile, de telefone, de celular. Não parece que essa é a opção como se fosse uma opção de celular? Não sei porquê, mas me lembrou isso. Aí aqui temos início e pacote. E mostra aí os pacotes que a gente tem. Acho que mostra os pacotes que a gente tem, né? Legal, ok. No caso, não. Todos os pacotes? Meus pacotes. Pacote de expansão, pacote de jogo, coleção de objetos e itens grátis. Bom, tá mais separadinho. Tá legal. Ah, não tá tão feio, não. Eu acho que o outro era pior. Por mais que o outro fosse um pouquinho mais limpo, eu acho que eu tô preferindo esse aqui, tá? Bom, deixa eu já explicar uma coisa pra vocês. Toda vez que atualiza o jogo, conteúdo personalizado e modificação de script é desativado. Então você precisa ativar, tá? Então clica aqui, ó, no opções, nos três pontinhos. Opções de jogo. Clica aqui em outro. E vai estar, ó, modificação de script está marcada. E marca aqui, ó, habilitar conteúdo personalizado e modificações. Beleza? Aplica alteração. E aí você reinicia o seu jogo pra poder voltar o seu conteúdo personalizado, ok? Beleza. Além do menu ser um novo menu, né? Ter aí uma nova interface no menu. Temos a novidade dos tons de pele. Vou clicar no jogo novo pra gente criar aí um novo sim e ver o que tem de novidade. Beleza? Vamos lá. Vou usar essa 100 mesmo aqui. E já vou vir aqui no tom de pele. E, oh, olha aqui. Conforme dito aí nas matérias, são mais de 100 novos tons de pele, galera. Dentre eles, tons quentes, neutros, frios e diversos. Aqui em cima, tudo quentes, neutros, frios e diversos. Tá, então tá separadinho assim pelo tom, né? Tom mais frio, tom mais quente e tal. Enfim, aqui tem a opção de tudo. Aí clicando, olha ali, ó. Então aqui no quente tem essa opção. E aí tem aqui um negocinho pra gente deslizar. E, oh, mudar e alterar. Tá alterando? Ah, eu tenho que soltar. Tá, eu tenho que soltar. Eu não posso arrastar. Olha, eu tô arrastando, mas não tá mudando. Eu tenho que soltar pra mudar? É isso? Ou não? É só esperar um pouquinho. Ah, não. Eu tenho que esperar um pouquinho. Eu não preciso necessariamente soltar. Espera um pouquinho, aí ele vai acrescentando o tom de pele. Ah, que legal. Que legal. Gostei bastante. Olha só. Interessante. Bem interessante. Tá, neutros. Tons neutros. Caramba, vai ter muita, muita, muita possibilidade aí. De tom de pele, né? Caraca. Muito bom. Frios. Então, tons frios. E aí, diminui e aumenta a intensidade que você quer. Isso aqui é o quê? Salvar. Ah, tá, pra salvar. Ok. Tá, salvei. Ah, entendi. Entendi, entendi. Eu posso excluir aqui e salvar. Por exemplo, vai. Achei um tom de pele. Esse tom de pele aqui. Gosto muito dele. Quero colocar ele ali pra ficar... Pra aparecer sempre pra mim. Pra não precisar ficar deslizando aqui o tempo inteiro. Você salva e ele vai aparecer aqui. Ah, entendi. Tipo, não. Eu quero aquele tom mesmo. Aí você bota. Vai aparecer o seu tom. E você pode excluir o seu tom, caso você queira também. Bacana. Legal. E tem diversos. E aqui tem como... Até o colorido tem como a gente colocar o tom. Legal. Legal. Gosto, viu? Gosto bastante. Beleza. Muito bom. Muito bom. Gostei. Tá? Achei legal. E agora vamos de maquiagem. Porque além do tom de pele aí que a gente consegue deslizar aí pra fornecer outros tons. A maquiagem também tem essa opção, galera. Vamos aqui. Já estamos aqui na maquiagem. Vamos usar essa. Vamos ver se ela tem. Tem. Ó. E tem a opção aqui o quê? Do tom da maquiagem. Da opacidade. Da saturação. E do brilho. Olha que legal. Eu vou colocar um tom aqui. Vermelho. Deixa eu só tirar os cílios daqui. Ah, esse olho aqui tem cílios. Não dá pra gente ver muito bem. Eu posso pegar uma outra maquiagem que preenche mais. Essa aqui. Essa aqui. Vamos lá. Um rosa aqui pra gente conseguir enxergar bem. Tom. Diminuindo o tom. Oxi. Ficou verde? Oxi. Não entendi. Ué. Não entendi. Tá. Tá. Não entendi, mas tudo bem. Opacidade. Ah, eu vou deixando mais fraquinho a maquiagem. Legal. Gosto. Gosto disso, porque às vezes eu gosto de uma maquiagem, mas quero ela mais fraca ou mais forte. Agora tem a opção, né? Saturação. Aí vai deixar ela mais pigmentada ainda, né? Seria essa o termo da maquiagem, se eu não me engano, né? Vai deixar ela mais forte, mais pigmentada seria isso, né? E o brilho? Vamos ver. Ah, deixando uma coisa mais neonzão. Né? Acho que é isso. Agora eu só não entendi o tom. O tom, ele passa por todos os tons que tem aqui. Não diminui, né? Ah, tá. Então não importa. É a mesma coisa? Ah, mas quando eu clico aqui, diminui tudo. Tá. Entendi, entendi. Então aqui, galera, no tom, ele vai passando por essas cores aqui. Por exemplo, eu quero tudo acesão. Então eu vou passando por aqui pra escolher o tom que eu quero. Porque se eu clicar em qualquer outra cor, vai acabar diminuindo aqui pra... Pro jeito padrão, né? Quer ver? Aí, ó. Pronto, ó. Cliquei aqui. Foi pra forma padrão. Então, tipo, ah, eu quero tudo bem acesão. Aí eu vou passando por aqui pra me escolher a cor que eu quero. Entendi. Ok. Tá bom. Vamos ver o delineado. Delineado? Delineado. Vamos ver se ele tem. Tem também. Só que o delineado não dá pra tirar a saturação. Mas tem como arrumar o tom. Aí o tom vai mudando o quê? Ah, tá. A cor também. É, a cor. Esqueci. Beleza. Aí vai juntar um pretinho aqui. Entendi. Opacidade. Deixando mais levinho. Deixando ele mais forte. Brilho. Olha. Aí vai brilhando, vai deixando branco. Que é a brilho, né? Entendi. Legal. Ok, ok. Bochecha. Mesma coisa? Mesma coisa? Vamos ver. Vamos ter a mesma coisa. Deixar o rosinho aqui. Opacidade. Vamos diminuir. Que era uma coisa mais sutil. E aí a saturação. Tá. Vamos diminuindo. Entendi. Ok. Ai, que bom, hein? Muito bom. Porém, a gente vai ficar dois mil anos aqui pra arrumar as coisas do jeito que a gente quer. Né? Tô até vendo. Mas, ah, legal. O bom é que se a gente achar coisa bacana, um jeito bacana, a gente vem e salva também, né? Aí é só clicar que vai deixar o nosso jeitinho que a gente mais gosta. Né? É isso. Exclui aqui porque eu não gostei desse não. Batom. Batom também. Provavelmente tem aqui as opções. Aí, ó. O tom vai passando pelas cores. Opacidade deixando tal. Mas, mais fortinho ou não, né? Enfim. Legal. Gostei. Gostei, gente. Gostei, gostei, gostei. Principalmente o tom de pele. Eu gostei. Mas, dá pra gente fazer muita coisa bacana e diferente, né? Agora, eu só tô pensando nos NPCs. Se daquele jeito já virava uma bagunça, imagina agora os NPCs com todas as opções aí de opacidade, brilho e os carambaquata aí. O que que vai acontecer com esse povo, meu Jesus Cristo? Mas, enfim. Pintura facial também? Também! Olha, pintura facial também. Pode deixar tanto mais claro quanto escuro. Bacana. Legal, hein? Legal. Ó, deixa clarinho. Dá pra deixar. Olha. Bacana. Gostei. Gostei. A maquiagem também. Não esperava que a pintura facial também dava. Look! E as roupas? Porque as roupas seriam incríveis a gente botar uns detalhes na roupa, não sei o que. Gente, roupa você esquece. Esquece que roupa não vai ter, não. Tá? A roupa continua a mesma coisa. Bom, galera. É isso. Essa foi a atualização. Aquela mega atualização dos tons de peles, que gerou aí muita polêmica. Finalmente fizeram aí algo que pudesse atender a todos, né? Podendo aí todos se representarem, dependente da sua cor, sem limitação. Gosto muito. Perfeito. Deveria ter vindo desde o início? Deveria. Mas, né? Antes tarde do que nunca. Poderia nunca ter vindo, né? Então vamos pensar dessa maneira. Antes tarde do que nunca. Enfim. É isso. A mudança aí no tom de pele, nas maquiagens. E na interface do menu foi essa atualização. Quero saber a opinião de vocês. Deixa aí embaixo. Não esquece o like. Comenta bastante. Bora conversar aí sobre o que vocês acharam. Beleza? É isso. Vou ficando por aqui. Um beijão pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto